Dentre tantas demandas dos profissionais de segurança, os ambientes híbridos hoje apresentam grandes complexidades de gerenciamento. E é sobre isso que o próximo estudo de caso vai destacar, aprofundando como superar o desafio de escalabilidade nas nuvens e no formato on-premises. Nós convidamos para detalhar mais esse assunto o Sales Team Lead da Checkpoint, Vinícius Bortoloni. Vamos recebê-lo? Vinícius? Ahá, muito bem-vindo. Uma boa apresentação para você. Fique à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não conhece a Checkpoint, a Checkpoint é uma empresa 100% focada em segurança da informação. Diferente de outros players que tem dentro da sua linha de desenvolvimento e pesquisa, roteador, switch e outros produtos, na Checkpoint a gente é 100% focado em prover segurança para os nossos clientes. Bom, o Forrester destaca a capacidade da Checkpoint de proteger ambientes híbridos. A gente, muitas vezes, quando a gente faz uma proposta de uma solução de proteger um ambiente na nuvem, muitas vezes o cliente não está, muitas vezes, preparado. Muitas vezes o cliente não está preparado para... Ele ainda não está 100% na nuvem. Então, nesse estudo de caso, a gente vai... Eu vou compartilhar com vocês um cliente. E aí, nesse cliente, é uma empresa pública com diversos órgãos e secretarias que prestam os mais variados tipos de serviços aos seus usuários. A complexidade aqui já começa pelo seguinte. Eles publicam aplicações e retiram aplicações muito rápido, de acordo com a necessidade dessa secretaria ou desses outros órgãos. E aí, nessa necessidade, eles esbarravam no modelo tradicional, porque, muitas vezes, quando eles precisavam expandir essa capacidade on-premises, como é que funciona o tradicional? Você tinha um tamanho, um equipamento, por exemplo, de um tamanho X e coloca um outro de um tamanho Y. Que vai ser duas vezes, três vezes, quatro vezes o tamanho daquele equipamento que já estava. E aí, junto com esses desafios, o que ele estava procurando? Ele estava procurando ter uma visibilidade maior, porque a solução tradicional, a solução que ele tinha, não entregava a visibilidade que ele procurava. Um controle granular, porque, à medida que ele precisava publicar aplicações e remover aplicações, ele esbarrava, muitas vezes, nesse controle, nas limitações de criar uma política. E ele não permitia que o pessoal publicasse aplicações nas nuvens públicas, porque ele não conseguia ter esse controle, ele não conseguia ter visibilidade nas nuvens públicas. Então, ele sempre mantinha a premissa de que a aplicação, ela ia ser colocada, ela ia ser hospedada na infraestrutura local. E aí, essa capacidade de expandir rapidamente. Bom, esse é um desenho macro da estrutura que o cliente tinha. Então, só de bater o olho, vocês já podem enxergar algumas oportunidades de melhoria, como, por exemplo, usuários acessando diretamente o data center, servidores publicados, o Wi-Fi explicitamente para a internet. E aí, o que ele pedia para a gente? Olha, eu preciso que vocês, em conjunto com o meu time, vocês façam uma proposta, uma arquitetura, que seja unificada, que nos permita utilizar o que a gente já tem, local, mas que também que permita que a gente consiga consumir os recursos que a nuvem pública oferece. E aí, a gente, então, apresentou para eles a nossa solução chamada Maestro. O Maestro, ele é um orquestrador que permite que você consiga colocar diversos equipamentos. Então, como eu comentei há pouco, quando você tem uma solução de um tamanho X, como é que você faz? Tira aquele tamanho X e coloca o tamanho Y. O Maestro, ele permite que você coloque diversos equipamentos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. À medida que o tráfego vai crescendo, você preserva o seu investimento do que você fez a aquisição daquele equipamento inicial. E aí, você traz a escalabilidade e a resiliência, a mesma resiliência que você tem na nuvem, para o ambiente on-premise. Tudo isso oferecendo um padrão de tecnologia, do mesmo padrão utilizados nas telcos. O Maestro, ele permite que você coloque um equipamento novo em cinco minutos. Então, se o equipamento que estava lá rodando precisou de uma maior capacidade, você pode, logicamente, de um ambiente para o outro, movimentar esses equipamentos entre os security groups, permitindo que essa escalabilidade aconteça em segundos. O administrador, ele não precisa ir lá no data center, mudar cabo, mudar equipamento, simplesmente ele altera essa configuração, logicamente. Então, é como se ele estivesse operando um painel na nuvem, só que no ambiente on-premise. Bom, então a gente conseguiu atender ali a demanda do cliente com relação à parte on-premise de ter uma escalabilidade, ter uma resiliência e crescer rapidamente em segundos, mas ainda faltava a mudança para a nuvem. A gente já sabe que a mudança para a nuvem, ela traz inúmeros benefícios, quando a gente olha para o desenvolvedor, quando a gente olha com questão de custos, mas isso também traz alguns desafios, como, por exemplo, a segurança. Como é que está a postura dessa nuvem? E outra, se ele estiver, por exemplo, fazendo a adoção de uma nuvem, de mais de uma nuvem, ele vai se basear no quê? Na segurança nativa que a nuvem A entrega e a nuvem B entrega. Enquanto a gente está conversando aqui, os desenvolvedores das nuvens, eles estão alterando os seus painéis. Então, uma configuração que era restrita a pouco, ela pode passar a ser permissiva. E aí, se você não tiver uma ferramenta que vai ficar monitorando o que está acontecendo na nuvem e te entregar uma proteção, você pode correr o risco do seu desenvolvedor ou do seu operador ir lá por puro desconhecimento e fazer uma exposição. Bom, a gente engajou os nossos times de arquitetura e de engenharia e aquele desenho que eu mostrei para vocês atrás, ele se transformou nessa proposta com a nuvem pública. O cliente optou para adotar mais de uma nuvem, então, AWS, Azure. E aí, o que a gente conseguiu mostrar para ele? A gente, através da nossa plataforma de Sinep, a gente conseguiu mostrar para ele que a gente consegue mostrar toda uma visibilidade em cima multi-cloud. Então, independente da nuvem que ele vai adotar, a gente vai mostrar para ele como é que estão os assets que ele tem, o que os seus operadores estão criando de novo, como é que eles estão se movimentando dentro das clouds. Mas também, dentro do data center, as interoperabilidades entre as redes, entre as secretarias, elas ficaram protegidas, utilizando os MAPLS que já existiam, mas com as camadas de proteção. Claro que se a gente pensar que essa rede dele cresce rapidamente, mas ela também tem uma complexidade devido a... Hoje, ela precisa de uma banda enorme, amanhã ela não precisa. Então, isso envolve custo. Então, as licenças que a gente tem para proteger o ambiente na nuvem, ela também se adequa a isso, a essa realidade. Então, se você optar por fazer uma arquitetura de hyperscale na nuvem, a checkpoint já está preparada para te entregar essa resiliência. Bom, aqui, me permitam ler o slide aqui, é o depoimento por questões de autorização, a gente não conseguiu trazer o cliente, mas está aí o depoimento do especialista de segurança. Antes do maestro, a gente precisava desviar o tráfego e deixar o ambiente com pouca proteção. Então, o que eles faziam? Devido a esse aumento da banda, como o equipamento tradicional não conseguia comportar aquele throughput, eles desviavam o tráfego do equipamento de segurança. Então, o tráfego passava livremente, para não impactar a operação, só que não tinha proteção ou pouca proteção. Na parte da cloud, temos tranquilidade para publicar as aplicações na nossa nuvem pública ou privada e gerenciamos tudo de uma única interface. Como eles têm uma IP reduzida, para eles isso é fundamental. Então, a gente tem uma proposta, além de você ter uma arquitetura unificada, de você gerenciar e ter essa visibilidade através de um único painel. E esse desenho aqui, ele ilustra bastante essa nossa proposta. Então, eu vou separar aqui em quatro pilares principais. No canto superior esquerdo, lá em cima, a gente tem a nossa plataforma de Sinep, voltada 100% para a proteção das clouds. No quadrado embaixo, a gente tem a nossa família Quantum, que é para a proteção, eu vou chamar da infraestrutura tradicional, ali onde a gente tem o perímetro e os data centers. Então, a gente tem aí as tecnologias de SD-WAN, IoT, o gerenciamento, equipamentos para escritórios remotos, equipamentos para data center, com hyperscale envolvido. envolvido. Então, você pode optar por ter o maestro tanto no perímetro como no data center. E do lado direito, naquela coluna do lado direito, que a gente chama da família Harmony, a gente tem as proteções que são mais próximas dos usuários. Então, você tem ali acesso remoto, você tem um proxy na nuvem, você tem proteção para e-mail. Hoje, o que a gente começa a encontrar nos clientes? Os clientes já percebem que os provedores de e-mail, eles não conseguem entregar a segurança que eles esperam. Então, passam phishing, passam um artefato malicioso. E aí, como é que você protege essas suítes de produtividade? A gente tem lá o Harmony e-mail collaboration, que ele é 100% da nuvem, ou seja, você não precisa instalar nada na estação do usuário, você não precisa instalar nada na tua infraestrutura. Ela acontece, é uma integração que acontece nativamente com os provedores de e-mail e a gente vai conseguir entregar lá funcionalidades de DLP, a gente vai conseguir adicionar proteções para zero phishing, tudo isso na nuvem, sem interação nenhuma do usuário. A inteligência fica a nosso cargo e a gente é um dos primeiros empresas a ter essa integração nativa, através de API. A gente funciona in-line, mesmo estando na nuvem, a gente funciona in-line. E aí, o nosso endpoint também, na parte de baixo, a gente tem as soluções de IDR para proteção dos endpoints e a gente estende, então, todo esse portfólio, cobrindo as principais superfícies de ataque. E na coluna do meio, a gente tem ali as nossas soluções de MDR, XDR, que é o nosso gerenciamento unificado, com uma base de inteligência, de ameaças colaborativa, que é a nossa thread cloud, o que significa que, se algum cliente da Checkpoint, em algum lugar do mundo, aquele artefato malicioso, passou pelo endpoint, ou se ele passou por um appliance da Checkpoint, ele vai compartilhar isso para a thread cloud e essa informação vai ser compartilhada para toda a nossa base de clientes. Então, essa é a diferença de você, quando você tem uma empresa 100% focada em segurança, que você tem a inteligência, os feeds que são compartilhados, eles acontecem quase que em tempo real. E aí, o nosso DNA, a gente sempre tem a proposta é implementar as soluções, sempre buscando a prevenção. A gente viu na apresentação do colega da parte de gestão de vulnerabilidade, a vulnerabilidade pode estar até lá, mas se você tiver uma solução que está só em modo de detecção, o que vai acontecer? Se eu fizer uma comparação grotesca, com um assalto a banco, por exemplo, é mais ou menos o seguinte, o segurança que está lá, na hora que vier alguém assaltar o banco, ele fala assim, está acontecendo um roubo, está acontecendo um roubo, serve para alguma coisa? Só para alertar as pessoas que estão ali, mas ele não vai impedir, ou pelo menos ele não vai colocar nenhuma dificuldade para aquele assaltante. Se a gente pensar em uma solução de prevenção, e continuando nessa comparação, seria o quê? A porta que faz uma detecção de metal, o segurança que está lá armado e de repente ele pode reagir em caso da tentativa. Então, independente da solução de segurança que vocês tenham no seu ambiente, ou na solução de segurança que vocês estão avaliando, uma mensagem que a gente sempre deixa é o seguinte, procure avaliar se as ferramentas estão implementadas com as suas funcionalidades em modo de prevenção. Então, seja um IPS, seja um DLP, procure olhar, ver se ela está implementada em modo de prevenção. E aí, para encerrar, eu queria deixar aqui um convite para vocês. É muito fácil vocês testarem o CloudWire da Checkpoint, é só acessar lá o nosso site, checkpoint.com.cloud, e aí vocês iniciarem um trial. A gente também está à disposição ali no nosso stand. Passa lá, bate um papinho com a gente, a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.